Esse vídeo é pra você que quer ganhar mais de 5 mil reais por mês viajando com venda de fotos Polaroid. Com licença, tudo bem? Depois de viajar pela América do Sul vendendo fotos, eu resolvi ajudar muitas pessoas, respondendo alguns comentários aqui do YouTube e fazendo um guia definitivo de como você vai conseguir viajar o mundo através das vendas de fotos. Eu saí de casa com 140 reais pegando carona pela América do Sul, viajo também de bicicleta do Brasil até a Argentina e agora eu viajo mais confortável como realmente um nômade vendendo meu trabalho de fotografia pelo mundo e eu quero te ajudar também a começar nessa jornada, então se liga no passo a passo até o final desse vídeo. Bom, eu acredito que você não precisa trabalhar aí 8 horas por dia no CLT, se matar de trabalhar, pra chegar no final do mês só conseguir pagar as contas, não conseguir viajar, então por isso que eu saí dessa vida padrão e resolvi sair de casa com 140 reais usando essa técnica que eu vou ensinar a vocês. Então fica muito atento, foi minha forma de mudar a minha realidade, de viver uma vida com mais liberdade que eu queria, então vamos lá. Mas antes de eu te explicar, eu vou ali fazer uns exercícios que é totalmente importante, que agora eu tô tentando mudar de rotina e isso influencia totalmente na hora de você vender, na hora de você conseguir fazer o seu dinheiro. Vamos lá, que depois eu vou mostrar pra vocês como eu consigo fazer 5 mil reais vendendo Polaroid, esse negócio simplesinho que me rende muita grana. Ai galera, tô muito feliz, muito feliz de correr aqui. Meu Deus do céu, já corri não sei quantos quilômetros. Bora começar o dia bem agora, tomar um banhinho. Bom, com fotinhas como essa eu consegui viajar por muitos lugares do Brasil e você consegue viajar em qualquer lugar do mundo vendendo isso aqui. Então eu vou te mostrar como uma fotinha dessa pode te render aí 250 reais por dia ou 5 mil reais por mês. Então vamos lá, que eu vou pegar aqui 20 fotinhas, 30 fotinhas e vou ali vender mostrando pra vocês, tá? Eu vou ensinar tudo certinho, fica até o final do vídeo, tá? Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like que eu vou te mostrar como que eu vendo, como que eu falo e como que eu calculo todos os valores, fornecedores e tudo. Então você vai precisar investir aí um dinheiro muito baixo pra tá ganhando dinheiro muito alto e recuperando tudo na primeira venda. Bom, primeiro eu já queria deixar avisado, não são todos que vão conseguir fazer esse valor que vocês viram em outro título, né? Mas é um valor totalmente possível, eu vou mostrar como se você aplicar tudo do jeito certo. Como nesse vídeo eu mostro a realidade, eu mostro sempre a realidade, vocês vão ver que tem adversidade. Eu sempre aconselho você sair com uma reserva de emergência não igual eu fiz. Então eu já passei muitos perrengues por não ter me preparado da forma que eu vou te aconselhar aqui. Aí galera, cheguei aqui na praia pra mostrar pra vocês sobre os lugares que eu falei, né? Pra você escolher um lugar, eu aconselho lugar turístico, por exemplo, aqui, desculpa o vento, né, primeiramente. Aqui eu tô numa praia, chama Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis, é onde eu trabalho. Eu trabalho aqui na praia, tem um farol ali no fundo, tá vendo? Seguindo ali o caminho e tem uma ponte aqui. Qual é o lugar que eu escolho? Eu poderia escolher, sei lá, a ponte ali que é bem linda. Não, eu escolho o lugar que tem mais gente tirando foto. Sabe aquele lugar que a galera caminha e vai pra tirar uma foto? É ali no farol, galera. Chega aqui na praia, vai até o final ali e tira uma fotinha. Então eu fico ali no final, vou mostrar pra vocês lá. Porque pra mim é o melhor lugar. Todo lugar que você for turístico, procura um lugar que é tipo mirante, algum lugar que as pessoas estão. Que tem bastante pessoas, bastante fluxo de pessoas. Cara, eu chego menos na metade caminhando aqui, abordando a galera, já vendo tudo. Então isso é uma forma mais rápida de você vender, que cansa um pouco mais. Mas eu prefiro ficar ali no farol, que aí eu faço umas fotinhos ali, já bato a meta. Já volto pra casa pra trabalhar no computador ou fechar meus ensaios, que às vezes tem ensaio aqui. Também faço foto de surf, também faço outros tipos de fotos. Fotos com a minha câmera, vendendo foto com a minha câmera direto. Então vamos ali, vou mostrar pra vocês o ponto que eu fico. Depois a gente volta pra tentar explicar aí como que eu consigo fazer os scripts, essas coisas assim. Vamos lá. Bom, a cena a seguir é uma abordagem de dois amigos. Normalmente quando é dois caras é um pouco mais difícil de vender. Quando é casal é mais fácil, quando é grupo de amigas é mais fácil. Então vocês vão acompanhar aí uma abordagem. Eu não dediquei muito em argumentos de vendas, porque tinha muita gente na praia. Então quando tem muita gente, eu pra não perder tempo, eu não gasto tanta energia nessas abordagens. Então foi uma abordagem bem mais simples, onde eu fui mostrando os pontos positivos e consegui finalizar a venda. O áudio tá bem ruim, então desculpa galera. Mas dá pra entender, dá pra ver como que é. Pessoal, bom dia, com licença. Tudo bem? Meu nome é Victor, tô fazendo fotinhos colaróide aqui da galera na praia, pra guardar de lembrança. São fotos instantâneas, eu revelo aqui na hora. Sai bem bonito, hoje tá bem azul. Vamos fazer uma de vocês. 15 reais a fotinha, cabe na carteira, ela tem um negativo aqui, eu revelo na hora pra vocês. Fica bem legal pra guardar de lembrança, você pode pegar pra ver o material. Essas aqui tem mais de um ano, essa aqui eu fiz hoje. Azul, pra mostrar pra galera. Isso aqui no Rio, tá bem legal. Tá legal, né? Isso vem aqui na areia. Às vezes eu vendaria também. Eu sou fotógrafo, tô viajando na América do Sul, né? Já dei uma volta inteira pela América do Sul. E agora parei aqui em Floripa pra vender as fotinhas. Vou colocar meu trabalho. Eu perdoe, eu perdoe. Fechou. Uma, tu a sozinha. Tá, eu vou te segurar de dois. Fechou. Fechou, só guardar essa aqui. A gente já faz. 15, né? É 15. É 15. Tá massa aí. Bora lá? 3. Vai começar a aparecer. Se quiser se entrar já. É fotógrafo nômade, se vocês lembrarem depois pra seguir. Dá 15 reais a fotinha, pega pra ver a qualidade. Essa eu fiz um casal hoje. Tá ficando bem azul, bem bonito. Tô fazendo pra divulgar meu trabalho aí. Vou fazer hoje. Bora. Bora, essa aqui que ela é pequenininha. Cabe na carteira, cabe no celular. Cabe na capinha. É, na capinha. Hoje em dia a gente não imprime mais foto, né? Pode ir do lado dele ali. Enquanto eu cozinho, você deve estar se perguntando, cadê as outras abordagens? Bom, eu não quis deixar muitas abordagens aqui, porque eu acho que fica um vídeo cansativo. Então, pra quem tiver interesse, fica até o final do vídeo, que eu vou estar tentando disponibilizar essas abordagens pra vocês. Pra vocês acompanharem, porque o áudio de algumas estão com muito ruído, estão com muito vento. Então, acompanha aí até o final, que eu vou agora dar umas dicas essenciais pra você adaptar a sua abordagem, adaptar a sua comunicação. E saber onde compra, saber como precificar e saber como calcular os valores e as metas diárias. Então, bora e vamos vender muita foto e viajar o mundo. Tá, voltando aqui agora, eu vou falar pra vocês sobre os argumentos. Vocês viram aí os argumentos que eu uso pra vender? São argumentos bem básicos. Quando eu quero vender mais, quando eu quero, tipo assim, ter certeza que eu vou vender, eu tento criar uma conexão maior com a pessoa e conversar. Basicamente, cara, o seu produto se vende por si só. Vocês viram aí que vai ter gente que vai perguntar o que eu tô fazendo, vai ter gente que... Infelizmente, eu não gravei a primeira abordagem, que foi incrível, a pessoa chegou pra mim pra comprar, mas infelizmente não consegui gravar. Vai ter pessoas que vão chegar, vão pedir pra você fazer fotos, vão perguntar o valor, ou até nem pergunta o valor, já simplesmente vai fazendo a foto e depois te paga sem perguntar muito. Galera, se tá gostando do vídeo até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, isso me ajuda muito. E entre aí no link da descrição, no primeiro link da descrição, que vai te interessar bastante, beleza? Vamos lá pro vídeo. Basicamente, o script de venda é esse. Eu vou te ensinar enquanto eu tô andando aqui pela minha casinha que eu aluguei aqui em Floripa pra passar esse tempinho aqui. Enquanto eu viajo, já morei em vários lugares e agora eu tô morando aqui um pouquinho em Floripa. Que pra mim é uma boa opção aí pra quem quer ver a Noma Digital, uma cidade que você faz muito network. Bom, vendendo fotos colaróide, eu tenho basicamente um argumento. Eu chego me apresentando, né? Então eu chego, oi, meu nome é Vitor, eu sou fotógrafo e viajo o mundo fazendo fotografias. Hoje eu tô aqui fazendo fotinhos colaróides da galera. Uma boa maneira de você guardar uma memória aí, registrar um momento que não vai voltar mais. Como você chama? Pô, eu pergunto o nome dela, né? As pessoas, às vezes, vão ficar meio assim, mas você fala, como você chama? Na maior naturalidade, como se você quisesse fazer amizade. Pessoal, eu falo o nome, você fala, pô, que legal, onde vocês são, onde vocês estão vindo? Paraná, pô, Paraná é bem legal, já viajei em Paraná, já trabalhei em Curitiba, ali no Jardim Botânico, morei ali em Paço de Areia, naquele bar e tal. Começo a falar, a galera, pô, que massa já se conecta. Conectou com o cliente, esse é o principal ponto, você agora vai dar argumentos pra ele comprar fotinha. Então você vai falar assim, pô, olha aqui a minha fotinha. Aí eu falo, bom, você tá com a fotinha aí? Essa fotinha é uma foto Polaroid, analógica, né? Eu gosto de fazer esse trabalho porque eu tô relembrando a época antiga aí, quando a gente imprimia foto de verdade, revelava. E a gente não tem mais isso, qual foi a última vez que você imprimiu uma fotinha? Aí a pessoa fala, pô, não tenho, só tá aí no celular. Aí eu falo, não, no celular, se você perde o celular agora, você perde todas as suas lembranças, entendeu? Então eu faço esses argumentos. Cara, eu improviso, eu sempre improviso, cada abordagem é única. Eu tô te passando aqui mais ou menos um script pra você aprender, você pode copiar o que eu tô falando. Eu tinha um script, eu falava isso aqui copiado pra todo mundo. Depois eu fui entendendo que se eu usar copiado pra todo mundo, eu não vou vender pra todo mundo, porque cada pessoa é única. Eu tenho argumentos pra todas as respostas negativas, entendeu? Ah, é muito caro. Não, não é caro. Quanto que custa uma cerveja? Quanto que custa uma pizza que você pagou aqui? Isso aqui, isso que você gastou, acaba. A foto tinha um polaroid, não. Então, tipo, eu tenho vários argumentos que eu vou usando. Normalmente, galera, eu não erro foto. Eu não tiro foto errada, porque eu já sou fotógrafo, então eu tenho uma noção de luz, enquadramento. E eu sempre tento fazer uma dica que eu vou ensinar pra vocês é, se o cliente tá no sol, você faz as fotos toda com ela no sol. Se o cliente estiver na sombra e estiver só no fundo, vai estourar, entendeu? Então, sempre tenta fazer na mesma luz. Não tenta fazer, tipo, sombra e luz. Tenta fazer sempre tudo na mesma luz, que vai dar certo e não vai estourar. Agora, vamos aos fatos. Vamos mostrar pra vocês aqui o resultado desses dias de trabalho, tá? Lembrando que eu trabalho muito pouco com isso, porque eu comprei esses filmes aqui mais pra gravar pra vocês mesmos. Eu não trabalho mais com polaroid. Só que, assim, cara, essas fotos, a polaroid me proporcionou viajar, aí o Brasil, viajar a América do Sul com isso. Então, eu sou muito grato. E ainda sempre carrego ela. Se um dia eu preciso, eu posso vender. Então, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês mesmos, assim como eu já ajudei, eu quis atualizar o vídeo e mostrar pra vocês que pode fazer muito mais do que eu mostrei naquele vídeo, porque aquele vídeo tinha dois meses de viagem, dois meses de mochilão. Então, eu não entendi ainda as coisas muito bem. Mas já tava passando pra vocês. Então, vamos lá. Chega de papo. Galera, fica até o final do vídeo, que eu vou te dar um bônus no final do vídeo. Um bônus bem massa aí. Script de venda pra você utilizar quando você for vender. Fotinho, polaroid ou até outras coisas que você for vender viajando. Bora lá então, ó. Esse foi o resultado aí de três dias de vendas, tá? Lembrando que eu não terminei de vender ainda todos os filmes. Aqui tem sete dentro dessa máquina. E eu tenho dois ali guardados na minha mochila. E eu vou terminar de vender depois. E também vou deixar umas dez fotos pra guardar, pra tirar foto aí do pessoal, tirar foto com a minha família e tudo, com os amigos aqui. Então, é isso, ó. Aqui eu vendi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Em três dias eu vendi sete. Vamos calcular aqui pra mostrar pra vocês, tá? Lembrando que eu gastei aí 353 pra comprar 100 filmes. Ou seja, dez pacotinhos desse com dez fotos cada. Bom, vamos lá. Se eu gastei 350, vamos arredondar pra baixo, né? Pra ficar mais fácil a conta. Pra ter 100 filmes e vendi cada filme por 15 reais, vamos saber primeiro quanto sai cada fotinha pra gente, né? Se 350 é 100, a gente vai dividir por 100 pra saber quanto que a gente gasta por filme. Então, são 3,50 cada foto de cada fotinha, né? Que a gente gasta. Eu vendo a 15 reais as fotinhas. Você pode vender a 20, tem gente que vende a 20. Eu vendo a 15 pra vender mais rápido. Então, 15 reais menos 3,50 sai 11,50. Então, meu lucro por fotinha é 11,50. Ou seja, se eu vendo dez fotinhas por dia, eu ganho 115 reais, né? E se eu vendo 20 fotinhas por dia, 230. Então, a média que eu calculo pra você ganhar aí de 5 mil pra cima, é você conseguir vender aí 25 fotos. O que que eu faço? Eu separo. Normalmente, quando eu compro só de 100, vale a pena se você comprar 100 filmes, porque sai mais barato. Sai 3,50 a média. Às vezes, você consegue encontrar até mais barato. Eu já encontrei filmes aí por 270, 100 filmes e saiu 2,70 por foto. Então, eu lucro muito mais. Depende da época. Sempre tá mudando, porque é de acordo com o dólar, de acordo com a empresa. Você consegue lucrar muito mais. Então, vamos lá. Galera, lembrando que eu não quero enganar ninguém. Eu não quero ser sensacionalista. O meu título é bem chamativo, é claro. Eu preciso que pessoas cheguem nesse vídeo. Eu preciso que pessoas entendam que dá pra viajar aí vendendo polaroid. Que entendam que dá pra você vender coisas e viajando. Você não precisa ser noma digital pra viajar. Não precisa trabalhar no CLT aí 8 horas por dia. Pra viver uma vida digna, livre. Então, é por isso que eu tô fazendo isso. É por isso que eu chamo atenção. Eu não tô mentindo, porque realmente dá pra fazer. Eu já fiz aí 10 mil reais viajando. Eu já fiz grana e sem estar no online, sem fazer nada assim. Então, você consegue também viajar. Galera, não quero que você ache que é fácil vender e fazer 5 mil reais no mês viajando. Às vezes você nem precisa de 5 mil reais. Quando você viaja fazendo voluntariado, inclusive eu tenho um cupom de desconto. Você ganha 10 dólares se você clicar no link aí aqui embaixo. Procura aí. Que você pode viajar sem gastar com hospedagem. Você não vai precisar fazer 5 mil reais. Eu nunca precisei fazer 5 mil reais pra viajar. Eu sempre viajei aí pouco menos de 2 mil reais. E viajei em muitos lugares. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui os cálculos de como eu consigo fazer isso. E como eu calculo normalmente minha meta diária. Eu sempre tô calculando uma margem de erro. Por exemplo, vocês viram no vídeo na prática que eu não tô enganando ninguém. Que eu mostro que vai ter dias de chuva. Vai ter dias que você não vai vender. Aí galera, finalmente, depois de muitos dias de chuva, abriu um sol. Vamos ver se se mantém, né? Essa gravação, por exemplo, foi depois de 4 dias de chuva. Foi bem quando o pacote de filmes chegou e eu tive que esperar 4 dias pra gravar. E aí depois eu vou continuar na saga de mostrar pra vocês como fazer grana com fotografia. Vamos lá. Mas eu sempre gosto de colocar metas que eu sempre gosto de estar me desafiando, né? Então vamos lá. Se você quer fazer 5 mil reais no mês, é só você calcular quantos dias você vai trabalhar. Vamos supor que eu quero trabalhar 5 dias na semana, ou seja, 20 dias no mês. Você pode trabalhar mais, na verdade, né? Eu preciso fazer 250 reais no dia. Pra fazer 250 reais no dia, vendendo a 11,50, eu preciso fazer 21 fotos. Vamos lá. Então se eu faço 21 fotos vezes o meu lucro, que é 11,50 por fotinha, eu tenho 240, tá? Aí vai dar um pouco menos, mas você consegue. Você vai conseguir fazer até mais às vezes. Aqui, por exemplo, eu vendi 7 filmes, né? 3, 4, 5, 6, 7. E vendi mais 3 aqui. Tem aqui 7, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Se eu vendi 73, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 3. 73 em 3 dias, vezes o meu lucro, 73, vezes 11,50, né? Que foi o que eu paguei. Você pode ter um lucro maior aqui se você achar mais barato. Dá 839 reais de lucro. Vamos lá. Então se você vende uma média de 20 fotos, que é totalmente possível, a 15 reais, você faz 300, né? Então vamos calcular 15, 20 fotos a 11,50, que é o seu lucro. Vezes 11,50, 230. Pô, se você faz 230 quatro vezes na semana, trabalhando quatro vezes na semana. E normalmente, galera, isso que eu faço é em duas horas de trabalho, tá? Esse valor que eu faço em duas horas de trabalho. Por isso que eu falo que é totalmente possível. Porque se em duas horas de trabalho eu vendo essa média, se você vende seis horas por dia, que já é menos que um CLT, você consegue fazer uma grana. Eu nem imagino. Porque eu não tenho muito gás pra abordar durante seis horas. É meio difícil, então eu prefiro ficar poucas horas bem intenso. Você faz aqui 920 na semana. Pô, isso aí tá bom pra você? Porque pra mim tá muito bom. Então, viajando com voluntariado ainda, viajando de mochilão, pegando ônibus, viajando barato. Isso aqui, no mês, dá 3.600, velho. 3.600, quem ganha 3.600 viajando? E com uma Polaroid, com uma maquininha dessa, entendeu? Pô, galera, a maquininha daquela ali, velho, ela não é cara. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. De opções pra você comprar, mas sempre tá mudando. Aconselho você pesquisar por conta própria. Vamos supor que você gaste aí 500 reais na sua maquininha. Tem um valor, tem um custo inicial. Então, você tem que tirar desses 5 mil aí no mês que eu coloquei aqui pra vocês no título. Tira 500 reais. Então, pô, se você fazer 5.600 que eu mostrei ali, né? Fazendo aquela média que eu fiz nesses três dias. Você consegue pagar e sobrar 5 mil. Mas lembrando que não é fácil. Não quero passar a ilusão que seja fácil. Tem aí o custo de pilha. Tem o custo do transporte que você vai ter pra ir no lugar. Não sei se você vai pegar transporte. Aqui eu não pego, eu vou caminhando. Tem a alimentação que você vai fazer durante o dia, né? Que isso é básico do ser humano. Então, tem outros custos que você tem que colocar, tá? Teve dia, um daqueles dias ali, que eu vendi 4 pacotinhos. Ou seja, eu vendi 40 fotos. Então, eu fiz muito mais grana e compensou outros dias. Do mesmo jeito que vai ter dia que você não vai vender, vai ter dia que você vai vender muito mais. Então, você tem que colocar isso também. Porque, às vezes, você vai se surpreender. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado por acompanhar. Já se inscreve no canal, né? Deixa o seu like. E eu não tô esquecendo, não. O seu link do bônus que eu te falei, dos scripts, tá aqui embaixo. Pra você utilizar nas suas vendas. Lembrando que você pode adaptar e deve adaptar pra cada pessoa, entendeu? Então, vai lá. Entra nesse link. Que você vai gostar da surpresa que eu tenho pra você. E se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Ou me segue no Instagram, tá? Que você vai poder tirar todas as dúvidas comigo pessoalmente. Eu ensino fotógrafos a viajarem o mundo com fotografia, com Polaroid. Vendendo bala, vendendo doce. Assim como todas as coisas que eu fiz viajando. Hoje em dia, eu viajo mais como nômade. E ensino pessoas a transicionarem isso. Transicionarem a carreira, o estilo de vida. Pra viver uma vida mais livre, feliz. Sem precisar gastar saúde mental pra viver nessa sociedade louca. Então, vamos lá, galera. Tamo junto. Obrigado por acompanhar. E é nóis.